Olá, bom dia! A partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você com mais um programa Carro Bem 10. Meu nome é Fábio Rogério e pode ter certeza, até as 9 horas da manhã, eu vou destacar para você as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Ronda Gabivel, tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Kilômetro, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Ronda Gabivel, que eu trago o primeiro destaque do Carro Bem 10. Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você, aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, o novo Voyage 1.0. Este é um trendline, o ano dele é 2014, por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Agora, olha só a segunda oferta! Crossfox, este é o ponto 6, ele é completo, o ano dele é 2014, por R$ 41.300, apenas R$ 41.300. Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Ronda Civic, este é o modelo EXR, é o mais top que tem, o ano dele é 2016, é completasso, por R$ 77.800, apenas R$ 77.800. Agora, olha só esta outra super oferta, Ronda HR-V, é uma LX 1.8, o ano dele é 2016, por R$ 74.900, apenas R$ 74.900. Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Fox 1.6, este é o Highline, ele é completasso, o ano dele é 2015, por R$ 43.900, apenas R$ 43.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Ronda Fit EX 1.5, câmbio automático, é completasso, o ano é 2015, por R$ 59.500. Eu disse, apenas R$ 59.500, então você quer trocar de carro, quer comprar uma moto ou quem sabe um caminhão, fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas eu estou aqui na Record, com o programa Carro Bem 10 e as melhores ofertas preparadas para você.